Você não vai mais me enganar, eu não caio no seu jogo, não adianta vir me procurar, não há mais volta e é ponto. Ainda hoje na Boate Coach acontece a balada Black Friday. Os ingressos para pista e camarote vão ter 50% de desconto. A música fica por conta da dupla Du e Michel. O pai, a vida me ensinou que de amor ninguém morreu. O pai, amar primeiro a mim do que sofrer, eu sou mais eu. Beleza é sentir a natureza. Também hoje na LED, a banda Candieira promete não deixar ninguém parado. A noite do samba rock começa às 11 horas. O clube filatélico e numismático de Poços de Caldas promove mais um café-encontro na Agência dos Correios. O evento será a partir de nove e meia da manhã deste sábado. Ainda no sábado acontece o terceiro encontro de sanfonas na Praça dos Macacos. O encontro, que já é tradição na cidade, é realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura a partir de duas da tarde. No Centerplex Cinemas, a dica é para o filme Quero Matar Meu Chefe 2. Cansados de dar satisfações aos seus chefes, Nick, Dali e Kurt decidem virar seus próprios chefes, abrindo seu próprio negócio em Quero Matar Meu Chefe 2. Mas o investidor trapaceiro puxa o tapete deles. Passados para trás, desesperados e sem recursos legais, os três aspirantes a empreendedores traçam um arriscado plano para sequestrar o filho adulto do investidor e usá-lo como moeda de troca para recuperar o controle de sua empresa. O que você está texando? Eu estou texando a minha senhora. Eu estou texando, ela vai loucada. Eu estou texando! Eu não sabia que você estava vendo alguém. Isso é ótimo.